Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 9 de março, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 22 processos da pauta número 21. Conduzida pelo vice-presidente do TCM de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a sessão contou com as participações dos conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do procurador de contas Henrique Pandim. Foram analisados processos de aposentadorias, balancetes e admissão de servidores de cidades como Valparaíso, Acreúna, Mineiros, Rio Verde, Serranópolis, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. E acompanhe ainda as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia, com entrevistas de conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.